Música Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda ao Folha Entrevista desta semana que vai falar sobre o sarampo, essa doença que voltou a assustar o país e também o Paraná, depois de 20 anos sem casos confirmados, nós já temos aqui no Estado 39 confirmações da doença, segundo o último boletim divulgado no final do mês de setembro pela Secretaria Estadual de Saúde. Sobre esse assunto vamos conversar com o médico infectologista Ian Stegman. Doutor Ian, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Disponha. Doutor, primeiro começar explicando para o nosso telespectador, nosso espectador, o que é o sarampo. Bom, o sarampo é uma doença causada por um vírus, se caracteriza por muito alta contagiosidade. Uma pessoa infectada contamina várias pessoas com uma facilidade muito grande. A transmissão é através de contato próximo, essa conversa. Então, na conversa ao tossir, a pessoa elimina o vírus através da respiração, através das botículas respiratórias e contamina as pessoas suscetíveis. Normalmente, essa doença tem um período de incubação entre uma a três semanas e, em média, 10, 12 dias após o contágio, a pessoa começa a apresentar o quadro, que começa com febre, mal-estar, inicialmente alguns sintomas respiratórios, que, às vezes, até simula uma gripe, uma curis, uma tosse, conjuntivite. E, depois de alguns dias, começa um exantema, que são as manchas pelo corpo, normalmente começando no segmento cefálico e espalha pelo corpo. Essa é a característica da doença. E é uma doença com um potencial alto de complicação, inclusive podendo levar à morte. Tivemos casos, inclusive, em São Paulo, de mortes já registradas por conta do sarampo. E lembrar que a complicação pode ser pelo próprio vírus, que o vírus pode atingir o sistema nervoso central, dando uma encefalite, pode atingir o coração, dando uma miocardite. E existem as complicações secundárias. A pessoa com sarampo se contamina com uma bactéria e desenvolve uma pneumonia que pode levar a óbito, infecções otite, infecções intestinais, etc. Então, em síntese, é uma doença infecciosa, começa com sintomas respiratórios, depois pele. E só a partir do surgimento das manchas é que a gente acaba descobrindo que está com o sarampo. Sim. Agora, se a pessoa teve um contato com algum doente no início dos sintomas, já dá para desconfiar. A confirmação do diagnóstico é através de exames. Então, você pode isolar o vírus, isolar o vírus na urina, isolar através de suave, colhido na garganta ou na narina. E também em exames de sangue, em sorologia para o sarampo, que a partir geralmente do sétimo dia. E tratamento, doutor? Não existe tratamento específico para o sarampo. É um vírus. Então, o que a gente faz? Nos casos graves, pode-se dar vitamina A em altas doses, mas geralmente a gente trata as complicações e os sintomas. E o contágio é muito rápido, né? Estava lendo que uma pessoa pode contaminar até 20 que está ao seu redor. De alta contagiosidade. E esse é um grande problema do sarampo. Tanto é que quando existe um contato com um caso suspeito confirmado, se faz um bloqueio vacinal nas primeiras 72 horas, que é vacinar todo mundo que teve contato com esse caso, inclusive as pessoas com mais de 50 anos. Bom, aqui na nossa região, nós tivemos um caso confirmado em Rolândia. O Estado, a Secretaria Estadual de Saúde, ainda está investigando outros 217 casos. A maioria desses casos tem sido importados, doutor? A maioria dos casos confirmados, a informação que eu tenho de Curitiba, Curitiba são 28 casos, são 11 importados, e desses teve casos relacionados a esses que se contaminaram aqui. Os importados são os casos em que a pessoa contrai a doença em outro estado. Pessoas que se contaminaram em São Paulo e vieram para cá. Agora, por que voltamos a nos preocupar com o sarampo aqui no Paraná, como eu disse na abertura do programa, depois de 20 anos voltamos a ter casos confirmados? Por que essa situação, doutor? Bom, primeiro, hoje a gente sabe que a transmissão das doenças é muito mais fácil. Hoje todo mundo viaja, hoje você está aqui em Londrina, se amanhece na Europa, então hoje nós temos muitas viagens, as viagens das pessoas ficam próximas, então não existe transporte aeroviário, rodoviário, então as pessoas viajam muito. E hoje, muito contato com locais próximos ao surto. Então é um surto que se iniciou ano passado, porque pelas condições sociopolíticas da Venezuela não tem vacina, então há um surto grande na Venezuela, esse pessoal veio para o Brasil, começou em Rondônia, e de Rondônia foi para Mato Grosso e foi se espalhando. E as pessoas viajam, então frequentemente nós viajamos e recebemos viajantes. Então, e como é uma doença que nossa conversa pode transmitir, então com isso se espalha facilmente. Então o que aconteceu? Um abaixo menor que 95% da população protegida por vacina e contato com doente. Tá certo. Nós estamos conversando com o médico enfeitologista Ian Stegman e falando sobre o surto de sarampo no país e casos confirmados já 39 aqui no Paraná. Nós vamos fazer o intervalo, na volta falaremos sobre a cobertura vacinal. Já voltamos. Estamos de volta com o Folha Entrevista falando nesta edição sobre o sarampo. Estamos recebendo o médico infectologista Ian Stegman. Doutor Ian, sobre a cobertura vacinal. Nós sabemos que aqui no Paraná ela está em torno de 80%. É um índice considerado, em relação a outros estados, até bom, mas abaixo do necessário ainda, né? É o necessário. Veja bem, o sarampo não tem tratamento específico. Então, a melhor estratégia contra as doenças virais, contagiosas, é a vacina. Nós temos uma vacina altamente eficaz e segura, distribuída gratuitamente. Então, o objetivo é manter pelo menos 95% da população vacinada. O ideal é 100%. Uma vacina gratuita, disponível gratuitamente, segura, efetiva. Então, a partir do momento que diminui a cobertura vacinal, vai ressurgindo as doenças. Vamos ter casos de poliomielite de novo. E são todas doenças que ou matam ou, no caso, a polio pode deixar sequela para o resto da vida. Então, está faltando as pessoas irem se vacinar também. O senhor acha que faltou uma campanha também por parte do poder público em relação a isso? Eu acredito que está sendo bastante divulgado. Existem os boletins, a imprensa está fazendo a parte dela. Então, hoje você acessa em vários sites o boletim estatístico. Você tem condição de acessar a incidência no Paraná e na imprensa. Você não precisa nem chegar no site do governo, da Secretaria de Saúde. Então, realmente, acho que falta conscientização e, lamentavelmente, a gente tem alguns focos de movimento antivacina por, acredito, por ignorância dessas pessoas. Pessoas que se recusam a vacinar e isso acaba sendo disseminado, né? Exatamente, lamentavelmente. Agora, doutor, quem teve a doença na infância pode voltar a ter? Normalmente, não. Existe o que a gente chama de sarampo modificado. Então, eventualmente, quem teve contato prévio ou quem tomou a vacina pode ter uma forma bem frustra, leve do sarampo. Isso é raro, tá certo? Mas, normalmente, não. Por isso que pessoas acima dos 50 anos não estão indicadas a vacina, a não ser em caso de bloqueio vacinal, quando tem um caso índice de sarampo. Ou seja, então, quem ainda não contraiu a doença deve se vacinar. Deve se vacinar. Não estando aí nessa faixa etária que o senhor mencionou. Exatamente. Então, o que nós temos hoje, existe a dose zero, que estão ocorrendo casos em crianças com menos de um ano, e hoje o Programa Nacional de Imunizações preconiza a primeira dose com um ano e a segunda dose com 15 meses. Devido ao fato de crianças com menos de um ano terem contraído a doença, hoje a dose zero é de seis meses a um ano. Abaixo de seis meses é contraindicada a vacina. E infere-se que crianças nessa faixa etária estão protegidas porque elas recebem anticorpos da mãe, através da placenta e a amamentação. Então, dos seis meses até um ano a dose zero. Essa dose zero você não conta, não precisa contar. E a partir disso, um ano e 15 meses. Hoje, o que nós dizemos é o seguinte, a pessoa com até 29 anos tem que ter duas doses. Então, chequem as carteiras de vacina. Se não tiver nenhuma, tome as duas com intervalo de 30 dias entre as doses. Dos 30 aos 49 anos, deve ter pelo menos uma dose confirmada. Se não tomou ainda a vacina, pode tomar. Se tomou as duas doses e não sabe, uma dose adicional não é prejudicial, não vai fazer mal. Agora, o senhor disse que por ser uma doença viral, não tem um tratamento específico e ao mesmo tempo é uma doença que pode levar à morte. Então, a melhor forma de se prevenir é realmente a vacinação. Exatamente. Eu acho que para todas as doenças, mesmo hoje, um exemplo, a gripe. A gripe pode matar. E é uma vacina segura, tem disponível. Então, eu acho que a melhor arma que a gente pode ter é saneamento básico e vacina. Bom, nós estamos falando do sarampo, mas também há outras doenças infecciosas que preocupam os especialistas? Que vale a pena a gente fazer um alerta, aproveitando a oportunidade, doutor? É, está havendo uma reemergência, a gente fala de doenças emergentes ou reemergentes. Então, a poliomielite, pessoas deixando de vacinar, a tuberculose, hepatite B que tem vacina gratuitamente, a gente volta e meia vê casos de hepatite B, a própria hepatite A. Então, são doenças que têm vacina e que estão aparecendo. Então, eu acho que vale a pena sempre seguir o calendário vacinal, é bem divulgado, as unidades básicas de saúde estão aí, elas têm conhecimento, é só levar carteirinha e fazer as vacinas. Bom, a gente estava falando da questão da resistência à vacina, então cabe aí aos pais responsáveis, principalmente nação às crianças, né, doutor, estimular esse tipo de vacinação e agora, especificamente já que estamos falando do surto de sarampo, para evitar que isso também se contamine e possa ter mais complicações, já que há essa prevenção sobre a atração médica de que a vacina é a melhor forma de prevenir a doença. Todas as vacinas disponíveis são efetivas e seguras, senão não estariam no mercado. Tá certo, nós conversamos então com o médico infectologista, doutor Ian Stegman, falando sobre a questão do sarampo, que preocupa, né, os especialistas. Então, como disse o doutor, a cobertura está disponível, a vacina está disponível nos postos de saúde, né, não tem contraindicação, né, doutor, o importante... Tem, tem contraindicação, gestantes menores de seis meses e pessoas com queda da imunidade, por doença ou por medicamento. Mas os demais, é... Os demais, sem problemas. Tá certo, então, gente, vamos nos prevenir, né. Doutor, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá. Tchau. 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 Tchau.